Música Sao rapaziada, se me envisa mais um gameplay de Final Fantasy 1 da All Souls Vamos ao Monte Gug Música 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 Fogo 2 Música 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 Tchauzinho, obro chefe Música Elmo Dimitrio Música Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sabre Giga Hidro de fogo. Vamos lá. Vamos lá. Fogo. Fogo listo. Fogo listo. Fogo listo. Fogo listo. Elemental de fogo. Fogo listo. Fogo listo. Fogo listo. Verme de larva. Fogo listo. Fogo listo. Fogo listo. Fogo listo. Fogo listo. Elemental de fogo. Elemental de fogo. Tone... Fogo listo. Tchau, tchau. Olha só. Tchau. Arqueg. Arqueg. Beleza. Arqueg. Ogro Mago. Arqueg. Arqueg. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos descendo pra cá. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. rapaziada, também. rapaziada, também. rapaziada, também. rapaziada, também. Bora continuando, rapaziada. Giga de fogo. Lagarto dourado. Giga de fogo. Pronto, aqui é o seguinte. A gente vai pra boss fight. Aí depois a gente faz a exploração, rapaziada. Então foram vocês que derrotaram o demônio da terra. E despertaram Marillite. O poder da chama ardente me pertence. Aqueles que ousam me desafiar queimarão no fogo do inferno. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Escudo 2. Força. Velocidade. 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 Pouco subido de level. Abismo infernal. Como eu tinha prometido, vamos agora a exploração. Elemental de fogo. Lagarto dourado. Eu sabia que faltava você aparecer. Vamos lá. 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 Rapaziada, a próxima gameplay a gente vai fazer o seguinte. Então a gente vai pro santuário da terra. Eu acho uma boa a gente fazer o santuário logo. Mas pensando melhor rapaziada, agora que eu dei uma analisada, é melhor fazer logo os primeiros passos. Vamos lá. Vamos lá. Aqui não tem nada. 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 Vamos dormir aqui. Aqui não tem nada. 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 Eu estava... Eu estou... Já tem nada. Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou...